todos são bem vindos ao canal casa dos vasos de cimento vamos estar fazendo aqui pessoal lindo vaso para vocês como ficamos para mostrar para vocês aqui um passo a passo de um vaso que com certeza vocês também vão querer fazer esse vaso pois é muito bonito e fácil para você está fazendo vou estar preenchendo aqui esse molde vou estar compactando ele jogando a argila meia úmida ou você pode estar utilizando a areia também úmida e ao passo que você for fazendo esse procedimento e colocando aqui dentro você vai jogando dentro dela aqui do nosso molde aí você vai compactando ela aqui pega um objeto uma madeira aí qualquer objeto que você vê que dá para ser compactado por cima vou mostrar aqui para vocês vai dar um pouco atrapalhando mas veja só você vai fazendo esse procedimento e aí e vai jogando aqui, vai dando a compactada nele, para ele não desmoronar depois, depois de ter compactado bem, vamos agora tá girar aqui, lembrando a você, você pode tá fazendo o procedimento para preencher tanto com argila meia úmida, como também com areia úmida, aí agora olha, pega uma colher de pedrinho do mesmo aí, você vai colocando somente a ponta dela por baixo, levantando de pouquinho, devagarinho, se ainda precisa você tá batando força, veja só, nosso molde, o efeito, vou mostrar para vocês, como a facilidade fica bom para você tá preenchendo por cima, porque aqui é tirado justamente aqui, a parte da boca, você vê que tiramos a parte do fundo do nosso, que era um vaso, mas que se acaba muito ligeiro, então aqui fazendo de plástico, que é para você, de cimento, para você ver como ele resiste bastante, aí agora feito esse procedimento, nós vamos tá tirando aqui o excesso, e vamos fazer aqui, ó, o nosso gabarito, vocês observam aqui, no vídeo passado que eu fiz um vaso semelhante a isso que eu vou fazer, a borda eu fiz utilizando uma, um objetozinho, de plástico, que, um vidrinho de pinguemento, que eu cortei no meio, para fazer a borda, mas eu resolvi fazer a borda no próprio gabarito, que você foi observar aí, olha, e aqui eu vou saber como que ele vai ficar, quando nós terminarmos de fazer aqui, nosso lindo vaso, então, vamos tirar aqui um pouco do excesso, algum retoquezinho, que você precisa depois, aí depois, alterna, você pode tá fazendo esse procedimento, depois que você fizer isso aqui, que vai cair umas duas beiradinhas, mas é normal, depois, você pode tá, é, formando ela de volta aí, para formar aí, seu lindo, o nosso molde, vamos fazer o procedimento, depois eu vou tá mostrando para vocês aí, o terno final, que vai ser justamente o detalhe, que vai ficar o nosso, o nosso molde, lembrando a você, meus amigos, que é muito importante a areia, ou, a rachila não ter pedra, pedra no meio, para que, facilite mais, para você fazer esse procedimento, essa minha, já tá tendo um pouquinho, então, vou ter que trocá-la, logo logo, fazer o procedimento, e vou tá mostrando para vocês aí, como, que ficou, o nosso molde, e vamos, depois, tá, utilizando aí, a nossa massa, preparada, dois por um, dois de areia, por um de cimento, duas porções de areia, por um de cimento, Dizendo, meus amigos, agradecer a todos vocês, inscritos em nosso canal, nosso muito obrigado, a vocês, que, mesmo não sendo inscritos, mas que visualizam o nosso vídeo, nosso muito obrigado, pedimos a vocês, que possam estar deixando seus comentários, a respeito do nosso trabalho aí, para nos dar, assim, para dar uma forçazinha para o nosso canal, desse jeito, vocês estão, estarão nos estimulando, a continuarmos, com esse trabalho, aprendendo, as técnicas, e, ao mesmo tempo, aquilo que nós estamos aprendendo, passando para vocês também, fazemos isso, com o maior prazer, para vocês também, vou tirar aqui um pouco, pessoal, depois eu estou mostrando para vocês aí, antes de eu acabar, vou mostrar como que ficou aí, nosso molde, veja só, meus amigos, estamos terminando aqui, de formar aqui, nosso molde, só um pequeno detalhezinho, e, só um pequeno detalhezinho, vamos utilizar um pouco de óleo, aí mesmo, com esse óleo de cozinha, agora depois, eu fiz o procedimento, em volta dele todinho, para quando você for, desinformar o seu, o vaso, ele não fique colado, na cerâmica pessoal, aí você pega uma esponja assim, uma bucha, um paninho, qualquer objeto aí, que você molde, e faz esse procedimento aqui, faz isso aí, fez esse procedimento, você observa que aqui, tem um detalhe, como que vai ser nosso vaso, nosso jarro, e, ao mesmo tempo, temos, ele vai ter um pequeno detalhe, de outro que nós fizemos, aí um dia atrás, você pode estar rogando, uma massa com espátula, ou com a colher de petreiro, aquilo que você achar melhor, para você estar fazendo, esse procedimento, você pode estar fazendo aí, em seu caso, pode deixar seu comentário, a respeito, o que você achou do vídeo, alguma dúvida, que você tem, fiquem à vontade, estamos aqui, para estar aprendendo, um com o outro, então, o pouco que nós sabemos, estamos aprendendo, nós temos o prazer, de compartilhar, também, com você, o próprio gabarito, que nós fizemos, essas bolsas, que nós trabalhamos com ele, é o mesmo, que vai fazer, o nosso, nosso charro, aí pessoal, deixa ele limpinho, olhado, assim, aí, e aí, você vem de leve, não precisa ter pressa, para fazer esse procedimento, porque não precisa, pressa, para fazer esse trabalho, questão de paciência, e você, vai conseguir, formar, seu lindo charro, para você também, tenha certeza, assim, como muitos, que achavam impossível, fazer um trabalho, como este, mas, graças a Deus, conseguiram, você também, vai ser um, se tiver alguma dificuldade, também, vai conseguir, e aí, e aí, jogar maçã em volta, ele todinho, de novo, e aí, e aí, receber qual é certo, um pouco, ou muita, em volta, do seu, já, para ir, você pode tirar, algum, parte dele, de charro, e aí, Vamos lá. 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 Vamos lá.